Vamos lá pessoal, corrimento de repetição em mulheres, mulheres que tem corrimento vaginal muito seguido, muitas pessoas têm me perguntado para eu falar a visão do coloproctologista. Eu já começo lembrando que eu não sou ginecologista, quem trata a parte de corrimento vaginal em mulheres é o ginecologista, porém eu quero trazer o meu ponto de vista como especialista das partes também do reto e do ânus e do intestino, obviamente. Primeira coisa, algum conceito. O que é corrimento vaginal de repetição? Então, nós sabemos que a parte da vagina e a parte do ânus é muito próxima, então é muito fácil ter contaminação da parte do ânus para a vagina, por isso que é muito mais comum a mulher ter infecção urinária, é mais comum a mulher ter corrimento vaginal por essa contaminação, que é muito mais raro no homem. E o corrimento vaginal de repetição ocorre, o conceito é quando a mulher tem mais de 4 episódios de corrimento vaginal ao longo do ano. Ah, eu tive 3 corrimentos ao longo do ano. Não é considerado repetição. Repetição a partir do quarto, ok? Vamos lá. Eu acho que uma das partes mais importantes desse vídeo é o que eu vou falar agora. Quais são as causas? Porque você sabendo a causa, você tem que evitar cada um destes fatores de risco, porque com isso você vai amenizar a chance de tu ficar reinfectando, ok? Vamos lá? Se você tiver um papel e uma caneta, você que é mulher, vai anotando. Primeiro fator de risco, primeira causa que eu quero citar para vocês, vamos lá. Estresse, ansiedade e insônia. Por que eu citei tudo junto isso? Por que o estresse que gera esse aumento de adrenalina e noradrenalina no nosso cérebro, sistema nervoso central? Baixa imunidade. Ansiedade? Baixa imunidade. Pessoa que dorme, mulher que dorme mal, dorme menos do que 6 a 8 horas por noite? Baixa imunidade. Então você que está com um corrimento vaginal de repetição e está assim, você tem que procurar um médico, um psiquiatra, um neurologista para tratar esse teu problema, o teu estresse, a tua ansiedade, a tua insônia, porque só você melhorando isso vai melhorar sim a tua imunidade. E nós sabemos que a microbiota da parte da vulva, parte vaginal, logo acima tem a uretra, que é onde sai a urina e tem contato com a bexiga, existe uma flora, uma microbiota muito rica ali. E se você alterar essa tua microbiota da parte vaginal ali, isso vai gerar corrimento vaginal de repetição muito seguido. Outra coisa, cada vez mais falado, sedentarismo. Pessoas que não fazem atividade física nenhuma. A tua atividade aeróbica de 30 minutos de caminhada por dia é obrigatório. E para você que tem a parte desses corrimentos vaginais de repetição é algo obrigatório. Mulheres que usam muito antibióticos, de muita recorrência, isso aí seleciona a microbiota tanto do intestino como da parte da vaginal. E isso aí é uma das causas de ter corrimento vaginal de repetição. O que mais? Mulheres que têm diabetes e estão com a diabetes descompensada. Tem que manter a tua diabetes, a tua glicemia o mais baixo possível. Se puder manter sempre abaixo de 126, é o perfeito. Ah, mas eu não consigo. Troque de médico. Vá no endocrinologista, que é um especialista disso, que hoje em dia tem um arsenal terapêutico, muitos medicamentos, e você cuidando também a parte alimentar, você vai conseguir baixar a tua glicose. Olha só, mulheres que fazem uso de anticoncepcional ou mulheres que estão na pós-menopausa que fazem terapia de reposição hormonal. Nestes casos, se você está com corrimento vaginal de repetição, fala com o teu ginecologista se você não pode ficar um prazo, talvez no mínimo 180 dias, 6 meses, sem usar nem o anticoncepcional oral e nem a terapia de reposição hormonal. Por que, doutor Fernando Lemos? Porque é todos esses, tanto anticoncepcional como terapia de reposição hormonal, aumenta o estrogênio. E o estrogênio aumenta a circulação da parte da vagina, da parte da genitália. E aumentando a circulação, fica mais quente e mais úmido, que é um ambiente propício para ter algum processo infeccioso, parasitológico, micótico. Então, tem que pensar nisso aí. Algo que é muito pouco falado, que eu gostaria que você anotasse isso aqui, porque isso aqui são causas, mas ao mesmo tempo é tratamento, se você tirar essas causas, né? Alimentos que baixam muito o pH da vagina. E isso aí facilita muito, principalmente, contaminação por fungo. Por exemplo, pela candida. Quais são esses alimentos? Que você que está com um corrimento vaginal seguido, você tem que começar a abolir ou diminuir ao máximo por no mínimo seus seis meses. Vamos lá? Carboidratos Massa Pão Bolo Café preto Refrigerante Bebida de álcool Bala A maior parte dos doces E quase tudo que tem farinha branca, você tem que diminuir. Isso aí faz com que o pH da vagina, se você diminuir, vai subir. E vai facilitar que tenha uma defesa própria para combater esta candida. Alimento é fundamental para quem está com corrimento vaginal de repetição. Outra coisa, mulheres que têm o hábito de lavar demais com a ducha dentro da vulva, demais. Você está mudando a flora da sua parte vaginal. E isso aí vai selecionar e vai dar problema de corrimento vaginal de repetição. Como o outro extremo também. Que é aquelas mulheres que têm um péssimo higiene. Não fazem higiene nunca correto. Os extremos é péssimo. O lavar demais é péssimo. E o não lavar nunca é péssimo. Tente manter a parte vaginal muito seca. Pelo menos na parte do banho da noite. Depois que você lavar muito bem, água, um sabãozinho neutro, um sabãozinho específico para a parte vaginal. Depois você seca bem com a toalha sem esfregar e um secadorzinho de cabelo. Mantenha seco o local. Outra coisa, cuidado que existem alguns corrimentos vaginais. Principalmente transmitidos pela parte de parasitas. Que são DST, doença sexualmente transmissível. Nem todo corrimento vaginal, por favor, tem relação com sexo. Tem as vezes que tem mulheres dizendo para mim, de onde é que eu peguei isso aqui? Será que o meu marido que me trouxe? Ou as vezes chega lá o marido com a mulher, de onde que ela pegou se eu não tenho nada? Existem muitos, a maioria dos corrimentos vaginais por causa do fungo ou por algum tipo de bactéria que não tem nada a ver com DST. Geralmente os corrimentos mais que por parasitas, aí pode ser com doença sexualmente transmissível. Então você que tem muitos parceiros sexuais, use preservativo. Porém, quem está com tratamento para corrimento vaginal de repetição, mesmo que não seja por doença sexualmente transmissível, seja apenas um fungo, uma bactéria comum, tipo uma gardonerela, você tem que usar durante seis meses, usar preservativo. Mesmo que teu parceiro seja fixo, que seja teu marido. Então você tem que usar o preservativo. Doutor Fernando Lemas e eu quero saber do tratamento. Bom, primeiro de tudo, tratamentos você tem que ver causa por causa que eu citei agora aqui e mudar elas. Por exemplo, aqueles alimentos. Pare com aqueles alimentos. Outra coisa que eu não citei aqui, quem usa calcinha muito apertada, não utiliza. A calcinha para quem tem corrimento vaginal de repetição tem que ser folgada e de algodão. Fibra sintética, nylon, seda, cetim, enfim. A imensa maioria das roupas íntimas agora é com fibra sintética. Isso aí facilita a proliferação por fungo. Fungo tem dificuldade de multiplicação no algodão. Então, não vou dizer que você não vai poder usar uma roupa íntima, calcinha dessas fibras ou um pouco mais justa. Mas no teu dia a dia, utilize de algodão e calcinha um pouco mais folgada. Então, no tratamento, você tem que ter uma modificação de todos esses fatores de risco dessas causas que eu citei. Isso aí é condição sine qua non. Mas o que eu tenho batido muito na tecla, você tem que ir no médico, no seu ginecologista, e tem que coletar essa secreção, esse corrimento e mandar para a cultura. Só que nessa cultura, o teu médico tem que pedir, sabe o que é cultura para quê? Cultura para fungo, cultura para bactéria e cultura para parasita ou parasitológico. Porque muitas pessoas pensam que corrimento vaginal só é por causa de fungo, da candida. Primeira gente que eu vou te dar. A mais comum é a candida albicans, certo? E muitos médicos, ah, mas para que fazer para fungo se eu vou tratar a candida? Existem outras variantes de candidas que causam o corrimento vaginal? Por exemplo, a candida glabrata, a candida tropicalis, a candida cruzei. Por que isso é que é importante saber? Porque o tratamento modifica. O tempo de tratamento de uma candida albicans é diferente do tratamento de uma candida glabrata. Então é fundamental fazer a cultura para pesquisa de fungo. A cultura para avaliar a bactéria. Ah, doutor, mas não é a gardenerela que é a mais comum? Que eu posso utilizar, por exemplo, um antibiótico comum? Eu tenho visto muitas mulheres com corrimento vaginal que vêm com bactérias tipo um enterococcus ou um streptococcus ou uma scrychia coli, que é bactéria da parte do reto e do ânus na vagina. Então não dá para a gente se fiar. Ah, eu acho que é disso. E você tem que fazer também a pesquisa parasitológica. De parasitas. Ah, mas a mais comum de parasitas das mulheres é o tricomonas vaginais. Eu já ouvi isso aqui de ginecologista. E outras bactérias? E outros parasitas? Eu já vi essa semana que passou, ancilóstoma, que é por causa do sexo anal para o vaginal. Não melhora nunca se não tratar alguma coisa para parasita. Eu já vi a contaminação por áscares. E estava sendo tratado como um tricomona. Não resolve. Então é fundamental você saber qual o agente etiológico, qual o causador. Então, pesquisa de fungos, o bacteriológico, a bactéria, e o parasitológico, que é para ver a parte de parasitas. Então é fundamental você descobrir o que está causando isso aqui. Para poder, como eu digo para os meus pacientes, dar o tiro no alvo. Ok? Outro detalhe. Agora, sempre. Corrimento, vaginal e repressão. Use um probiótico. Modifica a tua microbiota intestinal. Eu sugiro para o uso de um ano. Qual probiótico eu estou falando do Lemos? Que tenha que ter sempre lactobacilos acidófilos. Mas tem alguns estudos mostrando que isso é interessante ter uma sinergia com o bifidobactéria. Então, lactobacilos com bifidobactéria, vocês vão pegar a caixinha do probiótico e ver qual que é o que tem isso aí. Eu geralmente sugiro usar 4 bilhões de colônias por dia. Tem alguns medicamentos que tem 1 bilhão só de colônias. Outro tem 2 bilhões. O que tem 2 bilhões, você tem que usar 2 comprimidos por dia. Pode ser juntos, 2 juntos depois do café da manhã, os 2 juntos depois do almoço. Eu gosto muito depois do almoço. Para fechar esses 4 bilhões de colônias. Que tenha lactobacilos acidófilos. E se quiser ter algum bifidobactéria, bifidon lácteus também, mal não faz. Porque nós sabemos, por exemplo, a cândida, que é um fungo, que é muito comum com o remédio por cândida, ele faz parte até da nossa digestão. Não é sempre que causa problema, é só quando está hiperproliceirado. Então, às vezes, você está com um grande quantidade de cândida, tem um intestino, que é o local principal aonde ela está alojada, e você está tratando apenas com creme vaginal, a parte da vagina. E não está tratando a causa, que tem que mudar a tua microbiota intestinal. Até mesmo, para bactérias, para parasitas, que nós sabemos, quanto mais a nossa microbiota intestinal está sadia, menos infecções nós temos. Melhor a imunidade. Então, tratamento. Vamos lá. Todos os fatores de risco, as causas que eu falei, você tem que modificar. Alimentação, a roupa íntima, o modo que tu lava, preservativo. Segunda coisa, talvez a mais importante, descobrir qual o causador. Tira a secreção e manda uma cultura para fungo, bactéria e parasita. E a outra coisa é tratamento com probióticos, para mudar a tua microbiota, a tua flora intestinal. Essa é a visão do coloproctologista em relação à parte de escorrimentos vaginais de repetição.